Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal, onde eu vou falar pra vocês bem rapidinho. Local de respaldo e quetzal, tá vendo ali ó, tem um quetzal ali, tá? Aqui é a localização, aonde basicamente tem mais um aqui, mais um quetzal aqui ó, um, dois, ali na frente, tem um e dois. Vou mostrar pra vocês aqui ó, a localização galera, eu vou estar mostrando pra vocês agora tá? Porque muitas pessoas perguntaram pra mim, metralha, onde é que tem quetzal? Então tá aqui ó, essa é a localização ó, 30 entre 33, então no caso seria ali ó, nessa posição do mapa aqui ó, pra vocês verem, terem noção onde é que é, na parte do gelo, tá? Vale a pena lembrar que aqui sempre dá respaldo de quetzal, sempre, sempre, eu vim aqui fazer vídeo, no primeiro vídeo que eu fiz aqui fazendo respaldo de polímero aqui, que no caso você consegue pelos pinguins, eu consegui ver alguns quetzal voando aqui por perto, tá? Então basicamente tem quetzal pra tudo quanto é lado, cara, tem quetzal voando aqui, então é um lugar bem bacana pra você tá conseguindo. Então já sabe né, espero que vocês tenham gostado do vídeo, like, favorito, se inscrevam no canal de metralha, tamo junto, é nóis, valeu!